O evento da Microsoft ontem foi bacana, mas poderia ter sido melhor. Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Pessoal, vou tentar ir direto ao ponto falando das coisas que eu gostei e que eu não gostei da conferência ontem da Microsoft, né? Conferência do Xbox. De antemão, essa é uma opinião pessoal minha e que com certeza pode ou não divergir da sua opinião. Então, vamos ser ponderados nos comentários. E eu estou dando a minha opinião de jogador de videogame, então não façam aquele auê todo de que eu estou passando pano ou então que eu não estou sendo caixista o suficiente, beleza? Queria agradecer também a galera aqui do canal do YouTube. A gente fez a primeira live aqui no canal do YouTube e eu não achava que a gente ia bater um recorde aqui no canal. A live bateu um pico de quase 6 mil pessoas assistindo e uma média de 4.400 pessoas. Galera, eu nunca imaginaria que isso ia acontecer. Eu estava imaginando aí 300 pessoas na live em média, que é normalmente o que acontece, né? Lá na Twitch, quando eu faço live lá. Mas a gente simplesmente ficou com mais gente assistindo a live aqui no canal do que no próprio canal do Xbox Brasil. Então, galera, muito obrigado aí e a gente vai tentar repetir a dose amanhã, hein? Então, conto com vocês. Bom, o evento ontem teve uma grande variedade de jogos e isso a apresentação cumpriu, né? Teve jogo para todo tipo de jogador. Mas a sensação que a gente tem é que ficou faltando algo, mesmo com Starfield no final. Uma das coisas que eu mais gostei dessa conferência é que eles não ficaram mostrando teaser de jogos. Foram bem pouquinhos. Foi muita gameplay de jogo e isso eu espero que eles mantenham sempre nas apresentações. E isso enfatiza aquilo que eu queria que eles fizessem, que é não mostrar nada do que não está pronto. E eu estava realmente pedindo para eles não fazerem isso. Gente, a Microsoft está comprando a Activision, ela não comprou ainda, então a gente não pode imaginar jogos da Activision Blizzard no Game Pass agora, tá? Só ano que vem. Não apareceu o GoldenEye, mesmo a Sarah Bond tirando um sarro lá no Twitter com isso e ter vazado as conquistas do jogo na Xbox Live. Não apareceu o GoldenEye. Nada de Ubisoft Plus, mesmo o app do PC denunciando que o Ubisoft Plus iria entrar no sistema do Game Pass. Vai entender, né? O Stalker 2 também não apareceu. Esse aí eu acho que eu já até meio que desisti. Gears of War Collection? Uhum, uhum, uhum. Ah, Honey, então não teve nada que você gostou? Não, teve sim, gente. Quem acompanhou a live viu que Redfall realmente me chamou atenção e me surpreendeu. Eu achava que ia ser tipo meio um joguinho isométrico. Sabe aqueles que a gente vê de cima na gameplay? Mas não, ele foi bem pé no chão, meio Left 4 Dead, Back 4 Blood. O tipo de jogo que eu gosto de jogar em co-op com a galera, curto muito o jogo assim. E pelo que me pareceu na gameplay, o fator co-op vai ser determinante por causa dos poderes inerentes a cada personagem. Então eu curti o game como um todo, achei que ia ser outra coisa. Também curti a continuação de A Plague Tale, um gráfico melhorado e me pareceu na mesma pegada do primeiro, que na verdade eu adorei. Então eu não vou ficar hypando o game, só deixar ele sair e me deleitar quando ele estiver aí no Xbox Game Pass. High on Life foi um jogo de tiro meio zoeira que apareceu e realmente me chamou atenção. Eu gosto de jogo zoeira desse tipo e me pareceu bem promissor. Outro dia tava meio acabando no Shadow Warrior Trace e esse jogo me lembrou bastante o Shadow Warrior Trace. Curti demais também e ele vai sair agora em outubro de 2022. Eu sou suspeito pra falar né, mas eu amo Forza. E mais uma vez pra mim, ele não decepcionou quando ele apareceu. Agora os caras enfatizaram que o game foi refeito do zero para os novos consoles Xbox Series. Ele vai contar com o rescaneamento dos circuitos, novas texturas, tudo renovado. Ray tracing on track, os carros agora vão ter reflexo né. O cenário externo ganhou uma repaginada, melhorando muito o gráfico fora da pista. Coisa que nos últimos Forzas deixou bem a desejar né. O gráfico fora da pista era bem singelo, eles focavam muito nos carros. E aí os caras melhoraram isso agora. Os danos cosméticos do carro também foram refeitos né. Agora o carro arranha e amassa conforme a batida, então deram um up nisso também. Dá um detalhe na calota do carro como é que tá arranhada. Me lembrou bastante o upgrade gráfico que o Forza Horizon sofreu ao longo dos tempos e que o Forza Motorsport ficou meio parado no tempo. A simulação também foi melhorada em 48 vezes, coisa que o Forza 7 ficou devendo né. Se a gente parar pra comparar o Forza Motorsport 7 com jogos de simulador de corrida no PC, a gente vê que alguns aspectos da simulação fica meio errado e eu espero que essas 48 vezes tenha melhorado isso daí. Eu sou fã da série, então eu sou bem suspeito pra falar que eu fiquei feliz com tudo. DLC do Hot Wheels pro Forza Horizon 5, então eu não tenho dúvida que vai ser muito divertido também. Pena que vazou antes né, estragou um pouco aí o hype do anúncio, mas pelo menos eles confirmaram que vai sair. Outro game que eu curti foi o Scorn com data pro final desse ano, dia 21 de setembro. Eu curto esse tipo de jogo meio sombrio e senti a falta desse tipo de jogo há muito tempo, então também foi bacana saber que ele vai sair mesmo né, finalmente. Outro game que apareceu e que me chamou muita atenção foi o The Last Case of Benedict Fox. Side scrolling de plataforma 2D e meio que me lembrou meio um ore, mas pra adultos né. Eu sou fã de jogos Metroidvania, então também curti a aparição do game no evento, vamos ver quando ele sair né. Também apareceu a continuação de Hollow Knight, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com Hollow Knight, então tipo, pode ficar lá, atua. Diablo 4 também apareceu, eu gostei, ficou mais bonito e o game já era bonito né, na versão anterior. E eu curto mesmo jogar com os amigos, eu não curto muito jogar sozinho. Heaven Lock também, eu curti bastante, porque eu já tinha batido o olho nesse game e tinha curtido. E eu tava esperando alguém dar a data desse jogo né, e finalmente eles mostraram que o game sai em 2023, até que enfim. Agora comentando aqui de coisas que eu não gosto, mas eu gostei deles terem mostrado, porque realmente o Xbox tava precisando de coisas desse tipo. A adição aí de jogos japoneses né, a série Persona começando a aparecer no Xbox. E até o Kojimão né, apareceu lá falando do novo jogo que ele vai fazer pro Xbox e tal. Que por sinal, ele vai usar o sistema da nuvem de forma híbrida, o jogo vai rodar ao mesmo tempo na nuvem e no seu console, no seu PC. Então vai ser realmente uma coisa nova né, o sistema de nuvem do Xbox permite isso, permite você fazer um jogo que trabalhe nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, sendo o Kojima que vai fazer, a gente já sabe que vai ter umas ideias muito loucas. Eu não curto esses tipos de jogos japoneses meio piroca das ideias aí, mas pro Xbox tava fazendo falta e eu achei bacana os caras serem corrido atrás. Teve mais jogos, claro, que irão lançar aí ao longo dos 12 meses né, até o ano que vem. Então a gente tem aí um ano de jogo saindo direto no Xbox, entrando a maioria no Game Pass. Então a gente tá bem servido de jogo e bastante variado. O fato da parceria da Riot com o Game Pass, pra você poder desbloquear aí certos heróis nos jogos da Riot, foi uma jogada de mestre pra galera do PC. Agora nos jogos da Riot né, pra quem for assinante do Xbox Game Pass, você vai desbloquear ali os heróis do LOLzinho, vai desbloquear os personagens do Valorant, o Vavá, pra galera que é mais chegada né. E você imagina só né, você jogar lá, você abrir o seu League of Legends e você escolher qualquer herói que você quiser, sem ter que pagar por eles. E o Valorant também, você escolher qualquer um e poder jogar, jogada de mestre tudo aí. Tem uns amigos meus que jogam Valorant e foram um delírio com essa notícia. Lembrando aí que o Xbox agora é uma plataforma de jogos né, não é uma coisa focada só no console. Então tá certo ter uma variedade grande de jogos aparecendo ali no evento, uma variedade bem cheia mesmo. Porque a gente não tem que focar mais só num hardware, não é só mais num videogame que a gente tem que pensar. Então eu acho que a proposta do evento foi certa né, de mostrar bastante coisa diferente. Mas poderia ter algo mais fresco, algo mais moderno, mais novo. Algo que a gente olhasse e falasse assim, ah isso daí é da nova geração. Porque sim né, depois da Unreal Engine 5 mostrar pra que que ela veio, a galera tá esperando os jogos naquele nível. E até agora não surgiu nada desse tipo, não só no Xbox, em todas as plataformas tá, tô falando de todos os sistemas. Então em cada evento que sai a galera fica olhando pra ver se vai surgir uma coisa desse tipo e não tá surgindo nada. Então por isso essa sensação também no evento do Xbox de não ter nada novo. Mas isso daí é uma frustração da galera em geral tá né, só de Xbox. Então por último eles mostraram aí o Starfield finalmente. E pra mim o hype que eles geraram não correspondeu ao que eles entregaram. Apesar do que eu senti que o jogo foi mostrado com algo acima do que eu já tava esperando. Isso porque eu já imaginava como é que ia ser um RPG da Bethesda. Eles foram bem fiéis desde o início mostrando o gráfico lá do jogo naqueles primeiros teasers. E eles mantiveram essa qualidade quando eles mostraram a gameplay do jogo. Mas de cara a gente lembra aí de quem? Do No Man's Sky né. Ele bebe bastante da estrutura desse jogo. Só que com o DNA dos jogos de RPG da Bethesda. O gráfico está na expectativa que eu já imaginaria que iria ser. Mas na demo a gente viu uma certa dificuldade da engine de trabalhar o frame rate. Talvez seja esse um dos motivos que um ex-desenvolvedor falou. Que a engine tava tendo certas dificuldades aí com o game. Então talvez seja esse o motivo do atraso né. Eles precisam de mais tempo pra resolver esses probleminhas aí. Eu curti as batalhas com nave. E por sinal você vai ter que craftar pra ir a mais planetas distantes. Eu só não sei se a quantidade de planetas que eles falaram é necessária. Serão 100 sistemas com 1000 planetas no total. E que cada planeta você pode acessar de qualquer lugar do globo. Um jogo single player de RPG com 1000 planetas pra você explorar. Será que não é muita coisa? Será que a grandiosidade do jogo tá aí? Um bando de planetas? 1000 planetas pra você entrar aí e fuçar lá dentro? O game tem estruturas e mecânicas pra manter o jogador preso ali por muito tempo jogando ele. Isso ficou bem claro tá. Talvez afaste aí os jogadores casuais que só querem chegar no fim do dia. Sentar no sofá e relaxar. O hype que foi gerado pelo jogo me pareceu que ele seria mais linear. Com algum enredo realmente envolvente. Com personagens marcantes. Mas ele me pareceu ali na apresentação um sandbox das estrelas. Eu posso tá errado demais, mas foi o que a apresentação me passou. Eu espero que eu esteja bem errado. Depois da apresentação meio que tanto fez, tanto faz o jogo sair. E só quando sair que realmente eu vou ver se ele vai ser realmente isso tudo que a Bethesda tá prometendo. Quando o evento acabou eu dei nota 4 no Twitter. Isso porque durante a live a gente tava recebendo o feed em 1080p e um feed como se fosse uma transmissão ao vivo. Então a resolução tava granulando muito. Não dava pra ver os detalhes dos jogos. E depois com mais calma, assistindo a versão em 4K completa, eu pude ver a beleza dos jogos né. Então eu aumentei minha nota pra 7. Não tem como dar uma nota mais alta do que 7. Apesar de ter jogos saindo pra caramba até o fim do ano. Vão ser 25 em média. Não tem nenhum game que você olha e fala assim. Nossa, isso eu nunca vi antes, eu preciso jogar. Algo como seria o hype que Starfield tava gerando, só que a gente já viu que não vai ser. A maioria dos games que foram interessantes pra mim, sai só no que vem. Eu espero que o Scorn seja bacana do jeito que ele tá sendo mostrado. E que o Stalker 2 saia né. Porque ele ia sair no início do ano, foi empurrado pra trás, agora ninguém mais tá falando dele. Amanhã dia 14 vai ter outro evento estendido desse que aconteceu ontem. Só que a gente não deve esperar nada novo com relação a jogos. Eles vão comentar outras coisas que estavam alinhadas e comentar mais a fundo desses jogos que eles já mostraram. Como esse evento de ontem foi focado especialmente em mostrar gameplay de jogos, pode ser que amanhã eles falem sim né. De Game Pass, falem aí de Ubisoft Plus, falem de outras coisas também que não são relativas diretamente a gameplay dos jogos. Então a gente vai ter que aguardar até amanhã. Como o evento aqui no YouTube foi um sucesso, realmente vocês compareceram e me ajudaram pra caramba. A live aqui bateu um pico de pouco mais de 6 mil pessoas, tendo uma média aí de 4.400 pessoas assistindo. Eu nunca imaginaria isso, pra mim ia ficar na casa dos 300. E eu tava com medo demais desse evento danificar a métrica do canal, mas não foi exatamente o contrário. Então como deu bom no domingo, eu vou repetir essa tentativa de novo na terça-feira. E convido vocês aí pra assistir comigo o evento do dia 14. Vai que a gente chega nos 100 mil seguidores aqui amanhã? A gente tá aí nesse momento da gravação desse vídeo com 99.902 pessoas. Olha só cara, menos de mil pessoas pra gente bater 100 mil seguidores aqui hein. Então vai ser muito doido né, se a gente fizer um evento amanhã e bater os 100 mil durante o evento hein. Vocês vão comparecer? Espero que sim. Bom, então é isso galera. Honey aqui, até o próximo vídeo. Fui!